5 segundos. O bicho vai pegar agora, hein? Vai, ó, o Taco já viu. O Taco já foi. Caiu também o do mal. É o Coldzera. Ele tá ali, ó. O time da Imperial começa a acelerar. O Fallen tá com o AC4, são 30 segundos. O Cold é da B. Nossa, ele... Meu Deus! Que isso? A segunda, hein? Nossa senhora, velho. Aqui é o terceiro mapa. Dois ainda tinha. Mano, tinha um mundo que o Cold enfileirava a três, tá ligado, pucão? Porque o Fallen tava indo pela rua, velho. Não sei se o Fallen ia olhar. Olha como o Fallen chegou, velho. Ele chegou como protetor, velho. Mas é por causa de...